Vamos lá, vamos prosseguindo agora. Gente, agora o assunto é sério. A minha amiga espectadora lá de Batulité, Silvaní, me procurou hoje à tarde e me trouxe a seguinte situação. Uma senhora do município de Capistrano, pode tirar o beijinho. De Capistrano, ela está há cinco dias que não tem notícias do filho e está desesperada. Que não poderia ser diferente num lugar, uma sensação dessa para uma mãe, um pai. Ela gravou um vídeo e faz um apelo ao maciço de Batulité, através da TV Regional, com o nosso programa. E a população de Capistrano, ou alguém, vai que ele está na casa de um amigo, ou de uma amiga, enfim. Às vezes acontece, às vezes acontece. Mas está com cinco dias. Qual o nome do rapaz? Eu anotei aí. Francisco, deixa eu ver aqui, Antônio Oliveira. Ela fala o nome dele do meio, eu não entendi. Só o sobrenome lá na frente que eu entendi, que é Antônio alguma coisa Oliveira. Vamos aí ao apelo dessa mãe, que participa do nosso programa agora, direto da cidade de Capistrano. É porque meu filho desapareceu, hoje está com cinco dias. Eu não tenho notícia dele. Quem souber o paradeiro dele, liga para mim o meu número. Tem aí o nome do meu número. Quem puder, quem puder me ajudar, me ajude com a notícia do meu filho. Diga o nome completo. O nome dele é Antônio e Céu de Oliveira Silva. Eu estou com o meu coração partido. Nós, mãe, eu, você, que está me ouvindo. Sabe o quanto é uma dor de uma mãe com um filho desaparecido? Me ajude, pelo amor de Deus. É o nome dele. O nome dele é Antônio e Céu de Oliveira Silva. Pronto, vamos lá. Então, gente, é de partir coração o desespero dessa mãe, a procura do filho. Vamos agora colocar a foto do Antônio Oliveira. Foi o nome que eu peguei, deu para entender, mas o sobrenome dele é esse. Vamos colocar a foto dele. Primeiramente ela com a foto, 3x4. Essa foto que ela nos mandou. Muito obrigado, Silveni, pela parceria. E essa é a foto dele, mais ampliada, mais atual. Esse é o Antônio Oliveira. Mora aí em Capistrano. E essa é a mãe, a senhora Maria Inês, se não me engano é o nome dela. Está à procura dele. Há cinco dias, este rapaz, por nome Antônio, está desaparecido do bairro Cidade Nova Capistrano. Quem tiver alguma informação, procure as autoridades ou qualquer coisa. Pode entrar em contato com a nossa produção. O nosso contato daqui a pouco disponibilizando, que é o 3328-1718. Então, procura-se o Antônio Oliveira, que há cinco dias está desaparecido. E sua mãe, família, está muito preocupada e pedindo apoio de todos que compartilhem. Leve essa informação o mais distante possível, para assim, venha ajudar a encontrar esse rapaz. Deus quiser, vai dar tudo certo. Dona Maria Inês, aí do município de Capistrano. Ainda também não tem tempo. É assim, vamos língua-se. Vamos, kommen所 para mim. Vamos lá. Vamos lá.